Bom, quem apostar para os próximos? Um, dois. Renato e cinco. Apostamos dois? Com certeza. Cinco. Será? Cinco é responsável pela minha base. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou. Estou fechando a barra dele. O Michel Verdeiro falou ali de barra na cabeça. O que ele foi que ficou bom aqui? Estão falando que os franceses não querem ter três jogos. Só se a gente ficou um pouco. Ainda aconteceu com a Umbra, não sei. Até aí na Umbra falou que eles pegaram o seu salário no seu jovem. E pegaram a conta que você tivesse o lixo e vocês querem. E você vai ganhar muito dinheiro. Com o salário? Não. Não, não. Não, não. Não, não. É.